Fala galera, tudo beleza? Agora hoje é boa tarde, quase boa noite, mudei o horário da corrida hoje E aproveitar o momento de inspiração pra dar um recado Ontem à noite eu tava trocando uma ideia com o Luiz Caláudio, o cantor, canta muito inclusive, abraço Luiz E resumindo, a gente falou sobre algumas coisas entre ganhar, perder, etc Isso faz parte do show, e uma hora você vai tá ganhando, outra hora você vai tá perdendo Mas com essa pegada, nessa levada, o que eu quero passar de mensagem é o seguinte Ganhar ou perder não é o mais difícil O mais difícil, cara, é a gente desistir de um sonho nosso Então pensa nisso, cara, não desiste não e bora pro pau Beleza? JC, agência Q9, cereja que faltava no seu bolo Tchau, tchau Tchau